Diga X Não, vai ser o Cortez Pago, e aí? E aí, da hora? Só os meus nomes, meus nomes, minha idade Da hora, meu nome é Helder Pra quem não me conhece Meu nome é Helder, beleza? Tenho 23 anos, certo? Mais conhecido como DJ Grande E vou falar um pouquinho de mim aí É isso Então, galera, tudo começou Eu era novo ainda, velho, tava na escola ainda Tinha uns 14 anos Sempre gostei, sempre gostei de música Eu cantava na igreja Eu tocava violão, tocava teclado Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Sempre gostei, sempre me interessei Então, é mais por um hobby Eu tinha uns 14 anos Quando começou na escola E teve uma primeira festa na escola Eu fui participar, levei, tinha um computador lá Eu já sabia do virtual, já Baixei, não sabia direito como é que tocava Mas fui fazendo Acabei que aprendendo Acabei gostando de tudo Tudo começou assim, uma vez Eu pedi pra um amigo meu Na época Eu conheci ele como Negão Hum, boiola Mas é o DJ Patife Uma vez eu falei pra ele Ah, mano, eu quero tocar Eu quero saber como é que você faz Eu queria que você me ensinasse Aí ele falou pra mim Ah, cola lá em casa É lá que eu te ensino E eu fui Eu fui lá na casa dele lá Peguei um pendrive Fui lá na casa dele Fui lá na casa dele Que ele me passou uns kits Que na época era o bater Me ensinou E falou, ó Pega esse aí, vai treinando E... Mano, e assim vai E por aí foi Foi indo É... Acabou Acabou que toda a festinha que tinha na escola Era eu que tocava Deu tempo que tinha umas festinhas lá Sobrava pra mim Daora Tinha uns DJs lá também Eles deixavam eu tocar E assim foi indo A gente começou por aí Então, mano O porquê do DJ Grand O porquê do Grand O que é o Eldrganja? Na verdade Quem não sabe Quem não sabe o apelido Acaba inventando a paz de bagulho Entendeu? Nem isso até me importava Hoje em dia nem me importo mais Graja saiu porque o seguinte Como vocês sabem Meu nome é Eldr Certo? Sabia não? Falei aí no início aí Se vocês não ouviram Eu voltei Que vocês não sabiam Ficou Eldrganja Porque tinha um jogador Chamado Eldrganja E eu tenho um amigo de infância Chamado Emerson E ele... Ele foi lá e falou Mano Tem um apelido Eldrganja E ficou Ficou A gente tava na escola Era Eldrganja pra lá Eldrganja pra cá Eldrganja pra lá E começou Daí surgiu Na verdade surgiu DJ Eldrganja Mas depois de um tempo A gente deu uma mudança né Eldrganja tava muito longo E ficou DJ Grandja Certo? Aí foi daí que saiu Graças a um apelido de escola De um amigo Saiu DJ Grandja Beleza? É mesmo? É? Como eu disse né Desde os 14 anos né Até hoje E a gente foi indo Foi conquistando o espaço Graças a Deus Teve um período Teve um período Da minha carreira Que comecei a tocar pro MC Chamado MC Gabriel SP E mano A gente começou A meter a boca aí mano Viajamos Fomos pra várias cidades aí De São Paulo Fomos pro interior Fomos indo E aí deu um tempo Ele acabou dando uma desanimada Parou de cantar E eu voltei Voltei pros bailes Voltei pra ali da noite E graças a Deus Só tenho mudado Hoje Hoje eu não tenho mais o que dizer Tá ligado? Não levo isso Não levo isso como profissão Tá ligado? É um bico né É um hobby né Porque profissão É o que eu faço fora daqui Tá ligado? Agora por aqui É isso mesmo É baile E graças a Deus Estamos aí É noite É sexta É sábado É domingo É quarta É lixo Tão aí Atualmente aí Eu tô tocando no La Musique Sou DJ fixo Lá no trem bala também E ai então tu baile fixo Tem esses dois Agora de resto Graças a Deus Tem baile pra c****** Tem que poder falar Fala do meu nome F*** Eu gosto Então tem baile pra caramba E você corta essa parte Tem baile pra caramba E se f*** Fala do meu nome Fala do meu nome Fala do meu nome Fala do meu nome Aonde você mora? Então eu moro na minha casa É mesmo? No verão me zoar o cara Que é você É... Isso é uma piada Bem gostosa Então, eu moro no Vila Marcelo, pra quem não sabe, moro no Vila Marcelo, moro com meus pais, né, morar com os pais, né, a vida sozinha ficou, eu moro com meus pais, eu tenho dois filhos, tem um moleque de 4 anos que mora comigo, e tem um outro que mora comigo, mas é meu também, vai fazer dois anos no mês que vem, junto comigo, e meus filhos, meus filhos, minha vida, e é isso, vou falar o que nem me dá. Então, eu nunca passei em uma produtora, sempre trabalhei sozinho, sempre, graças a Deus, consegui umas coisas sozinha, né, sempre tive amigos, né, sempre conheci vários DJs, sempre teve DJs amigos do meu lado, sempre me ajudaram, tinha o baile, dava um salve, tinha algo dançado, tem um cara que eu gosto pra caralho, tanto como pessoa, quanto como profissional, tá ligado, meu parceiro Paulinho, moleque louco, não, 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 nem ele, não, nem você. É meu amigo Paulinho, tá ligado, ele, a gente fecha uns baile direto, tá ligado, graças a Deus, há muito tempo atrás, ele sempre fechava uns baile comigo, eu conheci ele através de um parceiraço, DJ Gago, tá ligado, moleque é irmão, parceiro, né, conheci ele através de DJ Gago, e fechou, a gente foi fazendo vários baile, vários baile, passou, sempre que tem uma coisa ele me chama, E eu sempre fui sozinho, tá ligado, sempre trabalhei sozinho, sempre deu jeito de me destacar sozinho nos baile, tá ligado, tento fazer uma coisa diferente no baile, pra não ser igual o outro DJ, e tamo aí, agora atualmente, hoje eu tô na produtora Fuck S2, como você tá vendo aí, tá ligado, é, trabalho com ter um produtor, agora tem um produtor do lado, tá ligado, é o Regino, é um amigo, é um parceiro, é um irmãozão também, e salveu pra ajudar, ele salveu pra acrescentar, tá ligado, salveu pra acrescentar, e graças a Deus os trabalhos vêm fluindo, os trabalhos vêm fluindo, Graças a Deus tá tudo dando certo agora, tudo melhorando, tem quem ajuda, tem quem tá com a gente, pra gente faça um perreco, tem um parceiro, e aqui na produtora eu só fiz amigo, conheci, conheci pessoalmente o MC Carecone, o Caio Ken, MC Paulinho da VG, o DJ Paulinho, o MC Dá no Ninho, fora do Ninho ele não dá, certo? O Dedeu, o Daveu, o Daveu, e a gente foi, só foi crescendo, tem o nosso talismã também, MC Pequenina, Picha, olha o cara, olha aí, tchê, chegou, pizza, é pizza? Isso, é pizza, é pizza, isso você pode colocar, o cara já falou entrevista, olha lá, quer andar de moto? Aí, é nóis, olha aí, quer andar de moto, ele quer andar de moto, ele quer andar de moto, não fala no VG, é, já tá me falou, eu sou fã do Ninho, que tava falando aí, ele é louco, mas tá agindo, falando assim, Então, atualmente, tamo aí, a produtora funk é C2, tá ligado? Tamo aí firme e forte, graças a Deus, só trabalho fluindo, só sangue bom, só gente boa trabalhando, tamo aí, DJ Junior, moleque gordão, fortão, filhão do pai, tá ligado? Meu filhado adotei, tamo aí firme e forte, é, fala aí, tá gravando, tá ligado? Tá assim, vai me falar o que, né? Então, tá vindo trabalho novo, hein, graças a Deus, em primeira mão, já vou logo soltar, tá vindo um set pesado, diferentes, tá ligado? Diferente de todos os ingredientes que já lançaram, tá vendo um set pesado, com videoclipe, parte 1 e parte 2, Uma história aí que geral vai curtir, geral vai achar da hora, tá ligado? É, falando, falando de nós, nós, né? Como vocês, quem me conhece, quem me conhece no particular sabe que eu não gosto, não sou muito fã de videoclipe, tá ligado? Pra mim, o DJ tem que, a gente tem que mostrar o que ele faz em cima do palco. Mas infelizmente, hoje em dia as coisas já mudou, tá ligado? Hoje em dia o DJ só é bom se o clipe dele é bom. Então, fazer o que, né? A gente vai tentar fazer isso, vamos tentar fazer um clipe bom, pra mostrar aqui no palco, sei lá se você acha. Acertou, ah, miserável! Pra mostrar aqui no palco, a gente também, a gente também representa. Certo, família? Ah, é? Esqueci de falar uma coisa, meus copos, tá ligado? Copo do DJ Grande aí, tá vindo várias novidades, não só copo, mas tá vindo... Os modelos preto, branco e laranja, hein? Pra você de casa adquirir. O que a gente tá falando é o... Diz que 0800, 900, 01000 e adquira o copo do DJ Granja, você tem na alta de casa. Quero dar um tempo também pra poder falar do copo do DJ Granja, certo? Não só copo, mas vai ver outras coisas também. Copo, camiseta, boné... E adesivos, que é a foto do DJ Granja. Adesivo. Aí, já vou logo fazer um merchan aqui, parceiraço. Quem fez meus copos foi esse mano aqui. Tá gravando? Tá vendo? Tem um número aí, dá um salve lá, liga lá, Rodrigão. Deu um foco? Deu um foco muito, mas... Mas dá pra ver o número? Não. Não, não. Não, não. Ah, eu vou deixar na descrição. É, isso? Bom, pra ficar melhor, nós tentamos a paz de barulho aqui, não deu certo, não tá? Vai tá aí na descrição. Agora eu vou realizar um sonho. Está aqui na descrição, beleza? Levou que falar com o Rodrigo, certo? Não é que da hora. Fala que a indicação do Granja é tudo nosso. Agora, vamos lá, o que eu acho do funk? Então, mano, eu sou um pouco crítico, tá ligado, sobre o funk. Por eu ser DJ, eu vou falar pra você que tem hora que eu não consigo escutar funk. É mentira! Porque a gente que toca, tá ligado? Fala isso, conta comigo. É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá ligado? Chega uma hora que você acaba meio que cansando, sabe? Então você acaba cansando de escutar funk, 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 funk. Mas em si, o funk é foda, tá ligado? O funk é um ritmo que era muito preconceituoso. Hoje em dia não. Hoje em dia ele já se tornou um ritmo, né? Como eu disse, é um ritmo dentro do Brasil agora. O funk hoje em dia existe o funk consciente, a ostentação, o taria, tá ligado? O melody. O funk é isso, tá ligado? O funk hoje em dia é algo que contagia. Claro, então vamos entender também que são as músicas que acabam dando a esculachada. Mas o povo gosta, tá ligado? O povo gosta. E se eles gostam, nós toca. Tem música que a batida é envolvente. E quanto mais envolvente for, melhor pra nós. Entendeu? E o funk pra mim é funk. Vejo funk como cultura, vejo funk como cultura. Gosto, toco porque eu gosto, né? Primeiro você tem que gostar, né? Não aguento escutar o dia inteiro. Mas eu gosto. Gosto bastante de tocar. Gosto de estar no baile. Ver todo mundo dançando. Quando a gente fala alguma coisa, ver o pessoal respondendo. Com grito e tal. E é isso. Então agora pra vocês acharem o DJ grande já tá fácil, tá ligado? Fácil, fácil, fácil. Anota aí o número aí. Lindo, beli e solto, certo? O número da produtora é 96105, certo? 9322. Vou repetindo. 96105 9322. Tem o número do Regino também, que é meu produtor. Vou dar um salve nele também, qualquer coisa. É 97126 0092. Repetindo. 97126 0092. Tem o meu número também, se você quiser. Dá um salve lá no WhatsApp, tá ligado? É 97164 3466. E como você acha o DJ Granja, escreve lá no Facebook, DJ Granja, DJ Granja, beleza? Lá no Instagram, só colocar arroba, D-E-E-J-A-Y Granja, certo? O Instagram é diferente, D-E-E-J-A-Y Granja. O Snapchat, só escrever DJ Granja, tudo minúsculo. Agora tem um novo aplicativo aí, chamado Scorp, da hora, mano. Tô brisando esse aplicativo aí. Só escrever lá DJ Granja também, e é tudo nosso, fechou? Tamo junto, família. Produtora Funk S2, é tudo nosso, é daquele jeitão. É o DJ Granja, beleza? Aguarda nós aí, que esse ano não vai vir pesado. Demorou? Tamo junto. Tô. E grave, e grave, e grave, Bate, 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 Sequência de Bundo e Grave.